Seja bem-vindo à aula 11 e que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 17 e 18 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio, sendo que essas duas atividades foram passadas na aula anterior como lição de casa. Então, para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer a atividade, essa aula vai ser uma correção para você. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, defina as raízes das seguintes funções polinomiais. O que é definir a raiz é determinar o número no lugar de x em que, quando eu substituo esse número no x e faço a conta, o resultado é zero. Então, perceba que aqui você vai ter três raízes. Você tem essa daqui, você tem essa e você tem essa. Bem, então vamos lá. Vou fazer cada um de um que é diferente. Então, esse daqui é muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai fazer x menos 2 igual a zero. Menos 2, passa para cá como mais 2. Então, vai ficar x igual a zero mais 2. Então, x igual a 2. Já esse daqui, vai fazer o mesmo procedimento. x menos 1 igual a zero. Deixa eu só fazer de uma outra cor. Então, x menos 1 igual a zero. Menos 1, passa para lá como mais 1. Zero mais 1 é igual a 1. Então, x igual a 1. E esse último aqui, a gente tem x mais 2 igual a zero. Então, x igual a zero menos 2. Zero menos 2 é menos 2. Então, x igual a 2 positivo. Então, essas são as três raízes da letra A. Em que, quando você substitui esse primeiro x aqui por 2, 2 menos 2 vai dar zero. Então, nem preciso substituir esse 2 aqui e aqui, porque se aqui vai dar zero, o número que der aqui vezes zero vai ser zero e o número que der aqui vezes zero vai continuar sendo zero. Da mesma forma aqui, se eu substituir aqui por 1, vai ficar 1 menos 1, zero. Então, nem preciso substituir o x por 1 aqui e por aqui também, porque isso daqui vai dar zero. Então, isso daqui vezes zero é zero e isso vezes zero é zero. E nesse daqui, se você substituir o x por 2, então, significaria que eu teria que substituir aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, mas, quando, opa, aqui é x igual a menos 2, aqui é menos 2, zero menos 2 é menos 2. Então, quando eu substituir aqui o x por menos 2, menos 2 com mais 2 vai dar zero. Independente do valor que der aqui, ele vai continuar sendo zero, porque zero vezes esse valor é zero e zero vezes esse valor também é zero. Entendeu o que a gente fez? A gente achou a raiz, a gente achou o número, esse número, por exemplo, na primeira, ele ia ser 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, mas, como aqui deu zero, o resultado todo dá zero. Mesma coisa aqui, quando eu achei aqui 1 positivo, colocava 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, mas, quando eu faço essa conta aqui, isso aqui dá zero, então, tudo o resto dá zero. A mesma coisa nesse último aqui, menos 2 aqui, menos 2 mais 2 vai dar zero. E, se você substituir aqui por menos 2 e aqui por menos 2, independente do resultado que der aqui, como você vai multiplicar tudo isso daqui por zero, vai continuar sendo zero. Certo? Então, vamos lá. Aqui a gente não tem espaço suficiente, então, vamos fazer no meu caderno de rascunho aqui. Então, vamos lá. Então, a letra P, ele diz o seguinte, que é f de x, é, é tudo f de x, x vezes x menos 3, x mais 4. Então, f de x é igual a x vezes x menos 3, vezes x mais 4. então, aqui, o que é que acontece? O mesmo procedimento, então, essa raiz aqui, é zero, porque, se eu substituir isso aqui por zero, tudo isso aqui vai ser igual a zero, certo? substituir por zero. O resultado que der aqui, multiplicado por isso, vai dar zero. Mesma coisa aqui, aqui vai ficar o que? x menos 3. Então, x menos 3 igual a zero. Então, x vai ser igual a 3 positivo. Então, quando der, deixa eu só destacar aqui as respostas, para que a gente possa associar. Opa, associando a mesma cor aqui, pronto. E aqui, por fim, eu vou ter x mais 4 igual a zero. Então, x igual a zero menos 4, né? Mais 4, para se destacar como menos. Então, zero menos 4 continua sendo menos 4. Então, a gente já tem essas três raízes. Então, a raiz aqui é zero, 3 e menos 4. A letra C. A letra C, ele diz o que? x menos 5 vezes x, x mais 2. Então, f de x, x menos 5 vezes x, vezes x mais 2. Então, vamos fazer o meu procedimento. A gente já sabe que isso daqui vai ser zero. Essa primeira raiz aqui, essa segunda raiz é zero. Está aqui. x igual a zero. Vamos fazer esse outro aqui, então. Isso é x menos 5 igual a zero. Então, x igual a menos, passa para cá como mais, zero mais 5 é igual a 5. Então, aqui é 5. E, por fim, a gente tem isso aqui agora, que é x mais 2 igual a zero. Então, x vai ser igual mais 2, passa para cá como menos 2. Então, zero menos 2 é menos 2. Então, essa foi as nossas raízes. x igual a 5, x igual a zero e x igual a menos 2. Bem, agora a gente vai para a letra D. Tem mais uma letra para fazer. Deixa eu colocar algo aqui. f de x igual a... Então, esse aqui já é mais, né? É 1 menos x, x mais 1, x menos 4, 3 mais x. Então, vamos lá. 1 menos x, x mais 1, x menos 4, 3 mais x. Então, 1 menos x, x mais 1, x menos 4, 3 mais x. Só conferir se é isso mesmo. 1 menos x, x mais 1, x menos 4, 3 mais x, x menos 4, 3 mais x, 1 menos x, x mais 1. Tá certo. Então, aqui vamos começar a fazer. Esse daqui, então, vai ser o quê? ó, é menos... Aqui é mais 1, então, vamos lá. É mais 1, menos x, opa, esqueci de pôr aqui, Então, 1 menos x igual a 0. Então, ó, menos x igual a... Esse mais 1, passa para cá como menos 1. Aqui eu até já fiz a conta direto porque ficaria 0 menos 1 e 0 menos 1 é o menos 1 mesmo. Então, aqui eu tenho o sinal de menos x aqui, certo? Então, esse sinal aqui eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu faço isso eu troco o sinal. Onde é menos vira mais, onde é mais vira menos. Então, aqui fica x igual a 1. Certo? Bem, vamos para o próximo, então. O próximo é esse aqui. Então, ele diz o seguinte, x mais 1 igual a 0. Então, x igual mais 1 passa para cá com 1 menos 1. Então, 0 menos 1 é menos 1 ainda. Vamos para o próximo. Então, x menos 4 igual a 0. Então, x igual a menos 4 passa para cá com 1 mais 4. Então, 0 mais 4 continua sendo 4. E, por fim, 3 mais x igual a 0. Então, x vai ser igual a 0 mais 3 passa para cá com menos 3. Então, x igual a 0 com menos 3 continua sendo menos 3. Então, esse é o nosso resultado. Então, essas foram as raízes. x igual a 1 x igual a menos 1 x igual a 4 x igual a menos 3. Certo? Se ficou com alguma dúvida poste nos comentários. Então, aqui vamos para o próximo. O próximo ele pede para construir um gráfico, né? Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui um gráfico mais ou menos. Então, vamos aqui fazer um gráfico mais ou menos. Vamos ver o que ele quer desse gráfico nessa atividade. Se tiver 18, ele diz o seguinte. Esboce os gráficos das funções dos entes B e C da atividade 17 em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Utilize uma folha de papel quadriculado para resolver esse exercício. Ele pede para você usar essa folha para que você tenha uma precisão melhor, certo? E seja mais fácil na hora de construir o gráfico. Entretanto, se você não tem folha de papel quadriculado, você tem que fazer com a folha que você tem aí mesmo. Então, é o que eu vou fazer aqui. Não tenho folha de papel quadriculado, então, vamos fazer aqui na mão grande mesmo. Vai ficar um gráfico mais ou menos, mas o importante é que você entenda a construção do gráfico. Até mesmo porque você não vai ficar construindo um monte de gráfico assim porque hoje já existe ferramentas que geram um gráfico para você. O nosso objetivo aqui, então, no estudo das funções é você entender como é que o gráfico pode ser construído. Então, a gente vai construir um gráfico mais ou menos a partir dos dados que a gente tem na letra B e na letra C. Então, vamos lá. Letra B e letra C. Então, na letra B a gente tem a raiz aqui X igual a zero, X igual a três e X igual a menos quatro. Então, vamos aqui. O que eu vou fazer aqui primeiramente? Vou fazer o B. Então, a raiz da letra B é X igual a zero, X igual a três e X igual a menos quatro. Vamos conferir se é isso mesmo. Então, X igual a zero, X igual a três e X igual a menos quatro. E vamos copiar a função aqui também. Vou copiar aqui embaixo para a gente poder resolver depois. Então, a letra B é F de X igual a X como é a mesma função, X vezes X menos três vezes X mais quatro. Então, vamos lá. X vezes X menos três vezes X mais quatro. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte, está vendo aqui esses valores aqui, quando entra esses valores na função, nessa função aqui, quando entra zero, substituir todo mundo por zero, o resultado vai ser zero. Depois, substituir todo mundo aqui por três, o resultado vai ser zero. depois, substituir todo mundo aqui por menos quatro, o resultado da conta vai ser zero. O que significa? Significa que eu vou ter, peraí, deixa eu só marcar aqui logo. Eu tenho X, vou marcar aqui um aqui, dois, vou fazer aqui três, quatro, cinco. Mais ou menos isso, vai. A mesma coisa aqui, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. Mais ou menos, vai. Então, aqui eu vou ter o seguinte, vou colocar aqui os números, aqui é um, aqui é dois, aqui é três, aqui é quatro, aqui é cinco, e aqui são os valores negativos deles, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, e menos cinco. Então, olha só, o que é que ele está aqui me dizendo? Quando o X vale zero, quando o X vale zero, o resultado da conta é zero, então, eu vou ter uma bolinha aqui, certo? Na origem. Quando o X vale três, o resultado é zero, então, eu vou ter uma bolinha aqui, e quando o X é menos quatro, eu vou ter, o resultado vai ser zero, então, eu vou ter uma bolinha aqui também. Agora, o que a gente precisa determinar é se ela vai assim para cima, se ela vai assim para baixo, a gente precisa determinar agora alguns valores dela. Então, a gente pode usar esses valores aqui, menos três, menos dois, menos um, e depois um, dois e três, para determinar quais são os pontos aqui no Y dessa função. Então, eu vou colocar aqui Y, e vou colocar aqui X, e vamos lá então. Por isso que eu copiei a função aqui embaixo. Então, quando for, vamos fazer primeiro os positivos, e depois a gente faz o negativo. Então, quando for um, certo? Então, vamos substituir aqui todo mundo por um, vezes um, menos três, vezes um, mais quatro. Vamos fazer a conta. Então, vai ficar, isso daqui, a gente pode excluir, esse cara aqui, por quê? Porque o resultado que dei aqui, vezes um, vai continuar o próprio resultado. Então, isso daqui a gente pode descartar, vai embora. a gente não tinha que ir aqui. Agora, vamos fazer aqui, um, menos três, dá menos dois, vezes, um, mais quatro, vai dar cinco. Menos dois, vezes cinco, vai dar o quê? Menos dez. Então, pelo que a gente fez aqui, quando ele for um, certo? Ele vai ser menos dez em Y. Então, não deixei muito espaço aqui, mas vamos imaginar o seguinte, que o menos dez seja aqui, certo? Mas que seja o menos dez. Então, vamos lá. Então, eu vou ter o quê? Uma bolinha aqui. Significa que a curva vai passar por aqui, ela vai passar por aqui. Quando for dois, vamos testar aqui, quando for dois, o que é que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui, porque a gente já fez a conta, certo? Então, vamos lá. Quando for dois, assim. Então, antes de eu apagar, copia isso daí, certo? Dá uma pausa, copia isso daí. Pausa aí agora, copia. Tá, agora vamos voltar aqui de novo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir por, falei por três, vamos fazer logo por três ou por dois, não, por três, já tem por dois agora, por três já tem lá, é por dois. Então, vamos lá. Então, vai ficar dois, opa, aqui, dois vezes, dois menos três, vezes, dois mais quatro. Então, olha só o que vai acontecer, dois, vezes, dois menos três, vai dar menos um, vezes, dois mais quatro, quer dizer, vezes, entre parênteses, dois mais quatro, que vai ser seis. Então, aqui vai dar menos dois, vezes seis. Mais com menos é menos, dois vezes um, dois, então vai dar menos doze. Menos doze. Então, se aqui é menos dez, se o menos dez está aqui, aqui, então, menos doze vai estar mais ou menos aqui, assim, menos doze. então, quando ele é dois, vamos fazer aqui o nosso tracejado, opa, tracejado, mais se esculhambado, é esse. Fazer aqui, então a gente vai ter uma bolinha, mais ou menos aqui, assim. É, vai ficar mais ou menos, bem mais ou menos. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui o seguinte, a metade, a metade, entre dois e três, seria o que? Seria cinco meios. A gente já viu o ponto médio anteriormente, seria o que? Somo esse mais esse, divido por dois. Então, três mais dois, cinco. Cinco dividido por dois, aqui seria cinco meios. Então, vamos ver onde é que ele vai, para ver. Então, vamos substituir isso daqui, tudo por cinco sobre dois. por cinco sobre dois. Então, vamos lá. Aqui vai ser cinco sobre dois, vezes, cinco sobre dois, menos três, vezes, cinco, sobre dois, mais quatro. Bem, eu, eu acredito que se a gente dividir, vai ficar mais, dividir os valores, vai ficar mais fácil, fazer a conta. É, se bem que no final, trabalhar com a fração seria melhor. Tá, então, vamos fazer o seguinte, é, quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho um, então, ficaria o seguinte, vou trabalhar a fração mesmo. ficaria, ficaria, um, cinco sobre dois, vezes, aqui, multiplico aqui, ficaria dois, depois multiplico na forma cruzada. Então, vai ficar cinco vezes um, é cinco, mais com menos, é menos, dois vezes três, daria menos seis. Mesma coisa aqui, então, vai ficar, dois embaixo, dois vezes um, dois, depois eu multiplico na forma cruzada, e assim, eu não preciso fazer o início, com fatoração. Então, eu fico aqui com, cinco vezes um, é cinco, mais com mais, é mais, e quatro vezes duas, é oito. Agora, a gente já pode, resolver essa conta aqui, então, vai ficar, cinco sobre dois, vezes, cinco menos um, vai dar menos, é, cinco menos seis, vai dar menos meio, menos meio, vezes, cinco mais oito, vai dar, treze sobre dois. Aí, multiplico aqui tudo, multiplico todo mundo embaixo, dois vezes dois, é quatro, quatro vezes dois, é oito, e aqui, multiplico em cima, primeiro, eu faço o rego de sinais, mais com menos, é menos, menos com mais, é menos, e aí, eu multiplico, cinco vezes um, cinco, cinco vezes três, quer dizer, cinco vezes treze, vai dar, cinco vezes três, quinze, cinco, vai um, cinco vezes um, cinco, e um que foi seis, então, dá menos, sessenta e cinco, dividido por oito, Então, aqui, se a gente tiver que dividir isso, então, a gente já sabe que vai ser um valor aqui, aqui abaixo, mas, vamos então, dividir sessenta e cinco por oito, para saber que valor é esse, é claro aí que, se você utilizar essa calculadora, seria muito mais rápido, né, fazer essas contas, aí, vamos fazer aqui na mão, para ver o que acontece, então, o número aqui multiplicado por oito, é igual ao chegue próximo, sessenta e cinco, esse número vai ser o que? vai ser oito, oito vezes oito, sessenta e quatro, para sessenta e cinco, um, não dá, coloco uma vírgula, então, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui um, vai dar um, oito vezes um, é oito, para dez, dois, aí, aqui é zero, aí, três, vai dar vinte e quatro, então, tem que ser dois, aqui, vai dar quatro, zero, aqui vai dar cinco, então, vai dar oito, vai dar, vai ser igual a, menos oito, vírgula cento e vinte e cinco, então, onde é isso aqui no gráfico, então, quando esse cara é aqui, ele vai dar aqui, um pouco atrás aqui, então, significa que ele vai começar a subir, então, aqui, esse primeiro trecho aqui, da função, ela vai ser algo mais ou menos assim, ela vai vir aqui, vai subindo aqui, aqui não tem, não está de forma proporcional, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco aqui, para poder se ajustar um pouco mais, porque aqui, sem alguma coisa, vai ficar muito ruim, muito zoado, eu vou subir um pouco mais, esse menos dez, aí, eu vou colocar esse menos dez, mais ou menos, aqui assim, para que a gente possa ter, um gráfico um pouco melhor, certo, então, eu vou colocar ele aqui assim, então, aqui é a coordenada um, em x, e menos dez em y, então, vamos lá, então, aqui ele vai ter, ele vai vir aqui, já dá para que a gente comece a desenhar, ela aqui, então, ela vem aqui assim, ela vem aqui assim, mais ou menos, isso, é mais ou menos, como falei, a gente está fazendo na mão, então, um gráfico mais ou menos, para fazer um gráfico melhor, a gente poderia, utilizar outras ferramentas tecnológicas, que faz isso para a gente, pronto, a gente chegou aqui, agora, vamos então, fazer o seguinte, vou fazer o mesmo procedimento aqui, só que com esses valores aqui, eu sei que, você deve estar falando, que trabalho da gota fazer tudo isso, pois é, mas, a ideia do estudo das funções, é que você tenha justamente esse trabalho, para que você entenda, como é que as coisas funcionam, para que, quando você for utilizar as ferramentas, você saiba como usar as ferramentas, e saiba o que é que você está fazendo, porque não adianta nada você pegar uma ferramenta, usar a ferramenta, e não saber o que você está fazendo, então, você tem que saber o que você está fazendo, então, vamos lá, a gente vai apagar isso aqui, principalmente, quando você for analisar um gráfico, não adianta você ter uma ferramenta, geradora de gráfico, que permita que você gere, trocentos mil gráficos, se você não entende os gráficos, você precisa entender, o objetivo aqui, é esse, é você entender os gráficos, entender a construção de gráficos, para que você possa esboçar o gráfico, tendo a ferramenta ou não, claro que com a ferramenta, vai sair lentamente, vai sair perfeito, e se você não tem a ferramenta, pode ser que saia assim, como a gente está fazendo, meia boca, mas, o importante é que sai, é que você entenda o que está sendo feito, vamos lá então, então, eu tenho aqui agora, vamos adotar então os valores aqui, então, vamos primeiro, menos 1, jogar menos 1 aqui, para saber que valor sai na função, então, menos 1 aqui, menos 1, menos 3, aí, vezes, menos 1, mais 4, então, o que vai acontecer, isso aqui é vezes, então, eu vou ter regra de sinais, então, eu não posso me livrar desse 1 aqui, vezes, menos 3 com menos 1, ou menos 1 com menos 3, estou devendo 1, devo 3, fico devendo 4, e a mesma coisa aqui, estou devendo 1, pago 4, fico com 3, então, aqui eu tenho regra de sinais, menos com menos é mais, e mais com mais é mais, então, aqui o resultado é mais, e eu faço 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 3 é 12, então, quando é menos 1, ele deu 12, agora, vamos ver aqui, mais ou menos, onde vai ser, se eu marquei o 10 aqui assim, vou marcar o 12, mais ou menos aqui assim, mais ou menos aqui assim, mais ou menos aqui assim, o 12, então, aqui é 12, vamos fazer agora, o, pause o vídeo aí, copie, na verdade, nem vou falar, né, você, vou dar um, na hora que eu descer, eu dou uns 3 segundos, para que você pause o vídeo, é tempo mais que o suficiente, ou quando coisa você volta, e pause o vídeo, vamos lá então, agora, a gente vai então, para o menos 2, então, aqui é menos 2, vezes menos 2, com menos 3, vezes menos 2, com mais 4, então, aqui vai continuar, menos 2, devo 2, devo 3, fico devendo 5, tenho 4, devo 2, então, fico com 2, isso daqui também vai dar mais, menos com menos é mais, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, então, olha, já subiu mais ainda, já subiu mais ainda, subiu lá no fim, isso aqui é 12, e o 10 está aqui embaixo, o 20 vai estar mais ou menos aqui assim, qualquer coisa a gente vai ajustando, porque a gente não está na escala correta, então, a gente vai fazendo aqui, qualquer coisa a gente ajusta os pontos, para que a curva do gráfico fique um pouco melhor, então, aqui é o menos 2, e 20, e por fim, para encerrar, vamos fazer o menos 3, fazer aqui o menos 3, menos 3 vezes, menos 3 com menos 3, vezes menos 3 com mais 4, então, você vai ter aqui, menos 3, menos 3 com menos 3, vai dar menos 6, e aqui você vai ter, menos 3 vezes, menos 3 com mais 4, vai dar 1, então, esse 1 aqui não importa para a gente, a gente pode tirar ele da jogada, porque, porque todo esse resultado vezes 1, vai continuar todo esse resultado, então, menos, com menos é mais, e 6 vezes 3 é 18, então, significa que quando ela é menos 3, ele vai dar 18, então, se o 20 está aqui, o 18 vai estar mais ou menos aqui assim, vezes outro, então, aqui, menos 3, vamos ajustar para que o gráfico tenha um pouco, se a gente fique desenhando um pouco melhor, vamos então descer mais esse ponto aqui, vamos apagar aqui um pouquinho, vamos descer mais um pouco o ponto, então, para que ele fique melhor desenhando, vou pôr ele mais ou menos aqui assim, 18 mais ou menos aqui assim, então, aqui seria o ponto, e aí, ele seria uma curva mais ou menos assim, então, essa seria a nossa curva mais ou menos, certo? Então, a gente rabiscou a nossa curva mais ou menos, então, essa daqui é a C, é a B, melhor dizendo, a gente vai fazer agora a C, então, vamos lá, vamos apagar isso aqui, certo? Vamos apagar, vamos apagar isso aqui, e vamos fazer a C agora, deixa eu apagar tudo isso aqui, aqui a C agora, fazer a C de outra cor, vou apagar tudo, ok? Opa! Vou apagar tudo, porque, eita, vou apagar tudo, porque aí eu faço de outra cor, para a gente não misturar as ideias, então, vou fazer de azul, então, vamos lá, agora a gente vai fazer a C, quais são os pontos da C aqui? A C, os pontos dela aqui, as raízes, melhor dizendo, é, x igual a 5, x igual a 5, x igual a 0, e x igual a, menos 2, x igual a, menos 2, beleza, então, vamos lá, vamos escrever a função aqui antes, x menos 5, x, x mais 2, então, vamos lá, então, f de x, igual a, x, menos, 5, vezes x, vezes, x mais 2, certo? Isso mesmo, x menos 5, x menos 5, x, x mais 2, beleza, é o que eu tenho aqui, beleza, então, vamos lá, a gente vai usar a mesma ideia que a gente utilizou no anterior, então, quando entra 5 na função, o resultado é 0, então, quando entra 5, o resultado deu 0, eu vou ter uma bolinha aqui, ó, porque aqui é o nosso 5, quando x é 0, ele também tem 0, então, ele também vai passar por aqui, ó, ele também vai passar aqui na origem, então, eu vou ter uma bolinha aqui também, e quando x for menos 2, o resultado vai ser 0, então, eu vou ter uma bolinha aqui também, então, vamos lá, então, vamos determinar o seguinte, a gente já sabe que ela está aqui, agora, como é que ela está indo? Ela está indo assim? Ela está indo assim? Ela está indo como? Como é que está ainda a função aqui? Então, a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez no anterior, então, vamos lá, vamos fazer do 1 até o 4 aqui, né, por causa do 5, vamos fazer de 1 até o 4, para a gente ter uma precisão melhor na curva, a gente já não está fazendo no papel quadriculado, porque a gente não tem isso aqui disponível, e eu também, mesmo que tivesse, eu iria fazer dessa forma, porque, certamente, muito provavelmente, você também não deve ter, então, é melhor a gente fazer na ferramenta que todo mundo vai ter, que é uma folha de caderno comum, então, uma folha de caderno comum, todo mundo vai ter, então, vamos lá, deixa eu só tirar um pouco esse traço, eita, foi demais, vou tirar só um pouquinho só, pronto, porque isso estava me incomodando, beleza, então, vamos lá, então, vamos fazer primeiro com 1, então, quando o x é 1, então, eu substituo aqui todo mundo, por 1, certo, vezes 1, opa, ficou faltando o x aqui, 1 mais 2, então, o que vai acontecer, novamente, esse 1 aqui, para a gente não importa, a gente já pode tirar ele fora, porque, não importa, o resultado disso, vezes 1, vai continuar o mesmo resultado, então, aqui, menos 1 com menos 5, devo 5, pago 1, fico devendo 4, vezes, 1 mais 2 é 3, então, aqui vai ser igual a menos 12, então, menos 12, então, quando é 1, é menos 12, e o menos 12, a gente colocou ele aonde, colocou ele aqui, então, vamos fazer uma bolinha aqui, beleza, a gente já fez isso, vamos fazer agora com 2, então, vamos fazer, apagar isso aqui, fazer com 2, então, com 2, o que vai acontecer, nesse caso, vai ficar 2 menos 5, vezes 2, vezes 2, mais 2, então, aqui vai dar, menos 3, devo 5, pago 2, fico devendo 3, vezes o 2, vezes 2, mais 2, é 4, então, menos com mais, é menos, menos com mais, é menos, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, vai dar 24, então, menos 24, então, se o 10 está mais ou menos aqui, o 20 estaria mais ou menos aqui, vamos colocar, por enquanto, menos 24 aqui, e vamos ver, então, coloca ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho só mais para cima aqui, então, quando for 2, aí a gente ajusta os pontos, porque se o ponto não der da forma como a gente espera, a gente ajusta um pouco mais, vou deixar aqui, por enquanto, vou deixar aqui, aqui é o menos 24, então, vamos para o próximo, o próximo é 3, então, vamos fazer com 3 agora, apagar isso aqui, então, aqui vai ficar, 3 menos 5, vezes 3, vezes 3, mais 2, então, aqui vai ficar, menos 2, vezes 3, vezes 5, então, aqui vai ficar, o resultado aqui do sinal é menos, menos com mais é menos, menos com mais é menos, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, então, menos 30, então, a gente vai ter um menos 30 aqui, então, quando for 3, ele vai ser igual a menos, 30, então, vamos colocar o menos 30, mais ou menos aqui, assim, mais ou menos aqui, vai, qualquer coisa, a gente ajusta o ponto, então, aqui seria, o menos 30, e vamos fazer agora, apagar isso aqui, e vamos fazer agora com o 4, para a gente ver o que vai acontecer, vamos fazer agora com o 4, então, vai ficar, 4, menos 5, vezes 4, e agora vamos fazer a conta, devo 5, pago 4, fico devendo 1, vezes 4, vezes 4, mais 2 é 6, então, aqui vai acontecer, mais com menos é menos, mais é menos, menos com, menos com mais é menos, menos com mais é menos, então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, continua sendo 24, então, é menos 24, então, quando ele é 4, ele é menos 24, então, olha, a nossa curva já começou a se desenhar aqui, hein, vamos tentar desenhar ela aqui, novamente, vai ser algo mais ou menos, porque a gente, não tem auxílio de uma ferramenta, atrás, então, vamos tentar desenhar ela aqui, começar a desenhar ela aqui, tá, vai ser algo mais ou menos assim, algo mais ou menos assim, mais ou menos assim, vamos terminar aqui agora, vamos fazer agora com o menos 1, certo, talvez a gente precise pegar esse valor do meio aqui, para a gente determinar, mas primeiro vamos fazer com menos 1, para a gente ter uma ideia, para onde ela está indo, vamos apagar isso aqui, então, então, agora vamos fazer com menos 1, então, aqui vai ser, menos 1 com menos 5, vezes menos 1, vezes menos 1 com mais 2, então, aqui vai ficar menos 6, vezes menos 1, vezes, devo 1, pago 2, fico com 1, então, esse 1 aqui, não importa para a gente, o resultado, isso daqui, vezes 1, vai continuar esse mesmo resultado, e aqui vai dar, então, 6 positivo, porque menos com menos é mais, 6 vezes 1 é 6, então, quando é menos 1, é 6, vocês vai estar mais ou menos, aqui e assim, ó, mais ou menos aqui, assim, vamos ter que ajustar um pouco o ponto, mais ou menos, aqui e assim mesmo, a gente ajusta aqui o mesmo, pronto, deixei ele assim por enquanto, e aqui a gente precisa do valor do meio, para saber como é que está isso daqui, então, novamente, a gente já viu isso anteriormente, certo, a gente pega as coordenadas, ponto médio aqui, pego menos 2, somo com menos 1, e divido por 2, certo, então, a gente nem precisa fazer isso daqui, porque, se aqui é menos 1, e aqui é menos 2, logo, aqui é, menos 1,5, certo, então, aqui seria, menos 1,5, então, vamos lá, menos 1,5, que é 3 sobre 2, então, aqui seria, 3 sobre 2, então, vamos lá, então, bem, e aqui é, se a gente utilizasse, a gente teria que utilizar, aquela, poderia também utilizar aquilo lá, pega o resultado disso aqui, 2 mais 1, 3, 3 dividido por 2, e aplica o sinal de menos, certo, eu achei o meu ponto médio aqui, que é menos 1,5, então, vamos apagar isso aqui, e vamos fazer lá, a fração, para ver que valor é que vai dar, esse aqui vai dar um pouco de trabalho, mas, como eu falei, a gente tem que fazer, então, vai ficar, menos 3 sobre 2, menos 5, vezes, menos 3 sobre 2, vezes, menos 3 sobre 2, mais 2, vezes, vamos resolver, essa fração, primeiro aqui, então, vai ficar, quando, eu não tenho nada embaixo, tem 1, vai ficar o seguinte, 2 vezes 1, é 2, multiplico, na forma cruzada, menos com mais, é menos, 3 vezes 1, é 3, mais com menos, é menos, 2 vezes 5, é 10, então, isso tudo aqui, eu vou deixar para fazer depois, aí, vezes, menos 3 sobre 2, e aqui, vai ficar, multiplica aqui embaixo, então, vai dar 2, multiplicando a forma cruzada, menos com mais, é menos, 3 vezes 1, é 3, e depois, eu multiplico assim, mais com mais, é mais, 2 vezes 2, é 4, então, vamos agora, fazer a resolução, menos 3 com menos 10, vai dar, menos 13, sobre 2, vezes, menos 3, sobre 2, vezes, menos, 3 com mais 4, vai dar 1 positivo, então, aqui, vezes 1, então, multiplicando embaixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos, menos com menos, é mais, então, aqui, continuando mais, aqui, e eu faço, 13 vezes 3, vai dar, 39, 39 vezes 1, continua sendo 39, então, fica 39, dividido por 8, então, vamos dividir isso aqui, para saber, quanto é que vai dar, não dá para ser 5, porque 5 vezes 8, é 40, então, tem que ser 4, 8 vezes 4, 32, então, para 39, está faltando os quantos aqui, 7, não dá para dividir, põe uma vírgula, e põe um 0 aqui, 9 vezes 8, 72, então, aqui, tem que ser, 8, ok, 8 vezes 8, 64, então, aqui é 8, para 70, está faltando 6, aqui, agora, vai ser, 0, de novo, aí, não pode ser 8, então, tem que ser 7, 7 vezes 6, 56, 56, aqui, vai ser 4, aqui, vai ser 0, e aqui, vai ser 5, então, vai dar, 4,875, então, isso é igual a, 4,875, se eu não errei na conta, é esse valor aí, então, significa que, quando é esse valor aqui, ele vai dar, um valor bem aqui abaixo, ele vai dar, então, ele vai estar aqui, então, a curva, ela desceu, aqui, ela tem um pontinho aqui, então, ela desceu, então, a nossa curva aqui, vai ser algo mais ou menos assim, ela vem aqui, pá, 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 aí vem aqui, aí vai, 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 sobe, e, desce, Certo? Então, a curva é mais ou menos assim. Aqui, continua aqui só para a gente poder desenhar um pouco melhor. Pronto. Então, essa daí seria o gráfico da letra B e C, certo? Novamente, é um gráfico mais ou menos, mas acredito que deu para você entender e o objetivo é que você entenda como é que faz a construção desse gráfico. Na próxima aula, nós vamos começar o tema 2, certo? Que seria gráficos de funções. Então, essa foi a última atividade do tema 1 e na próxima aula a gente vai começar o tema gráfico de funções. Ficou com alguma dúvida? Aposto nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e foi. Ficou com alguma dúvida?